Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Deixei esse vídeo por último hoje porque é um vídeo quase nostálgico aqui pra galera que tá desde sempre no canal. É um vídeo que traz boas lembranças. Foi no momento que o canal ainda tinha pouquinha gente. E a gente até definiu o nome do canal baseado nesse quadro, que é 3 pontos. 3 pontos pra se prestar atenção, 3 pontos pra defender o embasamento, 3 opiniões, enfim. A gente elenca 3 argumentos, 3 situações sempre antes de alguma situação, depois de algum evento. Então, por exemplo hoje, vou retornar ao quadro falando 3 situações que eu quero conferir quando o time principal do Atlético voltar a jogar. A gente tem a tendência que o Atlético volte a jogar com a equipe principal já no jogo contra o Paraná, que é no final de semana. Se eu não tô enganado, posso estar enganado também, já que essa rotina do Atlético é muito doida. Bateu a dúvida agora na cabeça e quero destacar 3 pontos aqui que eu quero realmente ver do time do Antônio Oliveira. Aí vai em ordem de importância. O primeiro, que é o número 3, né? É o ponto menos importante. O segundo é mais importante que o terceiro. E o primeiro é o que eu realmente quero conseguir enxergar no jogo do time do Antônio Oliveira, no jogo da equipe principal, que foi uma equipe principal que terminou o ano me dando boas esperanças. O Atlético, que fez um bom segundo turno de campeonato, o Atlético, que fez uma boa reta final ali, pode melhorar. Pode melhorar. O jogo contra o Sport foi muito bom, foi muito animador. Se esse for o nível de jogo que o Antônio Oliveira tem pra oferecer pra gente, a gente tá feito. Sendo bem sincero, se o Atlético tiver um nível do primeiro tempo contra o Sport, vai ser um ano muito melhor. Então, vou trazer aqui três situações que eu quero muito poder observar ao longo desse próximo jogo, mas também ao longo de toda a temporada, que é importante você ter a tal da constância, né? Não adianta você só mostrar pontos positivos no campeonato estadual. Tem Sul-Americana aí, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. E o número 3, que vocês vão ver aí na tela aparecendo agora, Cara, é algo que eu já fiz vídeo falando, eu acho que vai ser muito importante pro Atlético, que é a relevância e a influência dos laterais no nosso jogo. Por quê? Porque, apesar de gostar muito do meio campo do Atlético, de Richard, Christian, Nicão, Canezinho e Cadu, eu ainda vejo um meio campo com pouca capacidade criativa e eu acho que o Antônio tem tudo pra mudar isso. Eu vejo um meio campo que pressiona bem, eu vejo um meio campo que transiciona bem, faz uma transição realmente muito boa, mas eu ainda vejo um meio campo que pode melhorar na hora da criação. Isso é responsabilidade de Nicão, isso é responsabilidade de Christian, de Richard, de todo mundo. Não vou botar aqui só na conta de um ou dois jogadores, não. Mas enquanto esse meio campo não fica redondinho, não começa a ter suas movimentações mais específicas, pôr superioridade numérica de um lado pra buscar a inversão do outro, várias situações a partir do domínio, do jogo apoiado, do time se encontrar, eu vejo que o Atlético pode ter muito a presença do Abner, que é um jogador criativo, que é um jogador associativo, que eu acho que é o nosso jogador mais diferenciado, então capaz de enfiar uma bola, capaz de meter um cruzamento na cabeça, capaz de, enfim, gerar N situações, sabe? E o Kelvin, né? O Kelvin a gente sabe da qualidade, pode jogar por dentro, pode jogar por fora, assim como o Abner, é um jogador que tá na hora de assumir a posição, mesmo com a chegada do Marcinho, eu não tiraria o Kelvin do time titular, muito pelo contrário, manteria, acho que merece começar uma temporada realmente como o titular, o dono da posição, pediu pra jogar o Paranaense, então o Kelvin não tá jogando o Paranaense à toa. Foi uma solicitação do próprio Kelvin, que quer ganhar ritmo antes, quer se manter em forma ao longo de toda a temporada, parece que tá focado, um menino que em algum momento já deu muito trabalho, parece que agora o foco chegou de vez, e eu quero ver como esse Kelvin pode ajudar, porque tem cruzamento, tem bom passe, assim como o Abner, então acho que podem ser dois laterais muito, 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 muito interessantes. O número 2 é o seguinte, o que eu quero ver no número 2? Eu quero ver algo que eu já falei no número 3, que é a capacidade do nosso meio campo de gerar jogo, de criar situações, de ter criatividade, porque independente do contexto da partida, quando o Atlético joga no campeonato estadual, a gente sabe que vai pegar uma defesa fechadinha, sabe que vai pegar aquela defesa acanhada, e o meio campo do Atlético sofreu pegando defesas fechadas no campeonato brasileiro. Foi assim contra a Bahia, foi assim contra o Coritiba, foi assim em N jogos, sabe? Então eu acho que é um bom treinamento pra gente sofrer menos contra essas defesas mais fechadas, contra esses contextos de pouco espaço no campo de ataque, então eu acho que essa criação, essa situação de desenvolvimento de jogadas passa desde a saída de bola, então fazer uma boa saída de bola, ter um bom posicionamento, ter movimentos sincronizados, ter diálogo, ter capacidade de tabelar, de porra enganar ali o marcador, ter capacidade de bola parada, ter capacidade de chegada no ataque. O meio campo, cara, é disparado o setor mais importante do jogo, sabe? É disparado. E o Atlético tem um bom ataque, o Atlético tem uma boa defesa, mas esse meio campo ainda acho que falta ajustar, acho que falta apertar ali o último parafuso, vem melhorando, já vem melhorando. Não vou descartar aqui que o meio campo do Atlético vem num processo de evolução bem maneiro, mas eu acho que ainda pode melhorar, quero ver um Richard, que eu não imagino que vai sair do time, não acho que o Antônio vai tirar o Richard, mas o Richard sendo um cara mais efetivo na saída de bola, eu acho que ele ainda vai continuar voltando entre os zagueiros para fazer essa saída, acho que o Eric vai começar a temporada e vai ser um lateral defendendo, mas um meio campista atacando, então acho que ele pode ajudar ali no lado direito, você vai ter um Nicão encostando, você vai ter um Carlos Eduardo, você vai ter um Eric, então acho que você tem capacidade de ter um lado direito muito forte. um Christian fazendo o que ele fez na reta final da temporada, o Christian foi super, super, super bem contra a Grêmio e contra o Sport, então não vejo motivos para a gente ter uma mudança de posicionamento ou de comportamento do Christian, acho um jogador bem bom também, bem bom, com capacidade de evolução, capacidade até mesmo de uma convocação para alguma seleção brasileira, sub-23, quem sabe, estava na lista da grande lista da Olimpíada, que é o seguinte, a comissão da seleção brasileira separa 20, 30 nomes para depois separar os 23, 20, 30 é pouco, separa 100 nomes que eles vão observando, pô, esse cara merece, esse cara não merece, então até pensando mesmo na questão da venda, o Atlético vai precisar fazer uma venda esse ano, então esse desenvolvimento do Christian é muito importante, é o Canezinho, vocês sabem que eu sou fã do Canezinho, jogador inteligentíssimo, então acho legal você ter um Canezinho jogando bem, um Canezinho associativo, um Canezinho abrindo espaço, um Canezinho entrando na área, então acho que eu vou ver um meio campo mais alinhado, mais entrosado, e isso me dá muita esperança para uma temporada melhor. E para finalizar, rapaziada, o ponto mais importante, o número 1, o que eu quero mais ver na equipe principal, é a manutenção de ideias, é a manutenção de ideias. Eu sei que tem muita coisa para ser desenvolvida, eu sei que tem muita coisa para evoluir, eu sei que tem muita coisa para crescer ainda no Atlético, mas eu acho que um ponto preponderante do trabalho do Antônio Oliveira vai ser se ele não ignorar absolutamente tudo o que foi feito pelo Alto Olho. Em conjunto com o próprio Antônio, se ele pegar uma base de tudo o que já foi feito, o coletivo que já foi adquirido, o entrosamento, o entendimento entre os jogadores e a partir daí desenvolver, eu acho que ele pode voar e fazer uma belíssima temporada. Mas se ele quiser mudar tudo, sobrepor as ideias que já deram certo em algum momento, e como eu falei, podem melhorar, inclusive devem melhorar, mas não adianta você passar uma borracha num time que acabou sendo o quarto lugar no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então o que eu quero trazer aqui é, vamos com calma, vamos com calma, a gente vai ver um crescimento aos poucos, a gente não teve uma grande pré-temporada, a gente precisa entender mais ou menos a fase que o time está, eu acho que o Atlético sai muito na frente de outras equipes que já vêm jogando, mas se a gente vai ver esse Atlético na frente, bem mais para a reta final da temporada, quando os times estiverem capengando fisicamente e quando o Atlético estiver bem. Então o que eu quero dizer aqui para vocês é o seguinte, vai acontecer, o Atlético vai acontecer em 2021, mas a gente precisa ter paciência, a paciência vai ser essencial, essencial. E acho que o Atlético já tem um esqueleto, acho que o Atlético já tem um bom time pronto, e a partir disso aí a gente vai conseguir ver evolução, ver desenvolvimento, mas não é um time que vai precisar se montar do zero basicamente, como foi na temporada passada. Então, Santos, Jérick, Thiago Heleno, Pedro Henrique, Abner, Richard, Christian, Canezinho pela esquerda, Nicadu pela direita, Nicão pelo centro e Kaiser mais à frente. Eu estou doido para assistir vocês, e principalmente, Antônio, estou doido para conferir suas ideias, beleza? Tamo junto a nós, viu?